Música Limpa bonito o lance, bota na frente, Bruno Lopes tem velocidade, invadiu, olha o primeiro gol pintando, tá na cara do gol, tira a zaga do São Paulo de qualquer maneira. Faz o passe na frente, se manda Vinícius, o Ipirega vem com a bola, dominada, bom, passe pra direita, pintou o primeiro gol do jogo, vai no pulso, se atrapalhou. É pra troca desse gramado aqui, que já tem quase uns 200 anos. Opa, bonita jogada do Dendes, pintou o gol do São Paulo, rolou pro meio da área, por baixo. Meu querido vereador, Jean Dunay, eu recebi um abraço do Jean Dunay lá no Glicerão, né? Jean que sempre foi o incentivador do nosso trabalho. Olha a bola roubada, tá valendo o lance, bateu pro gol, se precipitou. Tá por ali o jogador, o Rodrigo Mendes, olha a cobrança feita. Olha o São Paulo chegando no campo de ataque, bola pro Dendes lá do direito. Batata vem na marcação, Dendes, caprichou no passe, é boa essa bola. Redson vai lá pra fazer a defesa. Pra quebrada do Redson buscando o Cauã, hein? O Cauã tem velocidade. Olha, tocou na bola o Cauã, o goleiro saiu, dominou, dominou o jogador do São Paulo. O Cauã abriu os braços e a torcida tá reclamando de um toque. Pra dentro da área, a vazaga tira, vai sobrar pro Ipiranga. Dominou Vinícius, bateu pro gol, pintou, bom momento, o goleiro soltou, vai marcar, tá lá! Se prepara lá pra movimentar o jogador da equipe do Ipiranga Clube. Cobrança feita de novo na área, o toque de cabeça, o goleiro defendeu! Aí a cobrança do Vinícius veio fechada no primeiro poste, o toque pra fora! O Cauã, Guilherme, aos 26 minutos, aproveitou. Olha lá, bola chegando, tá na cara do gol, bateu, tirou a zaga, vai pro chão! Opa! Esse lançamento voltou no Bruno, devolveu, batata, se apresenta Paulo Roberto, caprichou no passe, chegou, olha o segundo gol pintando! Saiu o goleiro pra fazer a defesa! Melhor pro Janiel, perdeu a bola pro jogador do Ipiranga, vai pro chão o jogador do Ipiranga. Bruno Lopes tocou, bola no Vinícius, driblou pra caneta direita, que é isso, Vinícius vai pintar o gol! Chegou a zaga! Marcou os 26 da primeira etapa, 0 para o São Paulo. Olha o Ipiranga novamente na área, olha a bola, bateu lá atrás, o goleiro! Saiu a tabela, bola em velocidade, bonita jogada, Bruno abriu pro lado direito, caprichou! Olha o Ronaldo, lançamento feito, tira de qualquer maneira a zaga do Ipiranga! Olha lá, de novo o time do São Paulo chegando, melhor pro Ipiranga, protege bem, marcação é a pedido do outro jogador do Ipiranga, que corajoso! Saiu jogando errado, hein? Olha o passe, veio pra dentro da área, ganhou o São Paulo! Invadiu pelo centro, preparou o gatilho, vai bater pro gol, tira a zaga de qualquer maneira! Perdeu! Olha o contra-ataque, Bruno Lopes dominou o Iapoque, chegou, Bruno Lopes, driblou o goleiro, vai marcar o Iapoque, salvou! No plantão esportivo, atualizando você! Olha lá o Ipiranga chegando, mais um contra-ataque, bola dominada! Puxou pra caneta direita, bateu de longe! Já queimou as cinco, o São Paulo tem uma ainda, né? E vai... Domina a bola, Ipiranga, bola batida de longe, Fabrício vai lá... Assim como se o São Paulo estivesse na frente no placar, é... Ipiranga, olha aí! Olha, Ipiranga, lançamento no capricho direto! É isso que eu acabei de preparar pra cobrança da falta, o jogador do São Paulo vem, bola pra área, caneta direita, bola fechada, bola em cima, o goleiro Redson vai lá pra fazer a defesa! Ele vai ganhar quase um milhão de reais, cara, é muita grana, é bom! Olha lá o São Paulo chegando, a bola batida pro gol! Lá de Parau-Pé, mas olha, ele tá mandando um abraço aqui pra você... Sete do São Paulo, beleza! Número sete do São Paulo, olha só! Um abraço carinhoso do Parau-Pé, mas... Olha, Ipiranga chegando, o segundo gol pintou, não se precipitou! Olha a bola dominada de novo pelo time do Ipiranga! Limpa a marcação, toca pelo meio, Zé tá pedindo, vem pra dividida, tira, Jardiel, vem pra jogada, o Ipiranga chegou na área de novo! Se prepara lá pra cobrança, o jogador da equipe do Ipiranga Clube, esse é o futebol, vai pra esse, olha a bola na área, olha lá em cima, Fabrício, saiu a bola! Da última turma, entendeu? Que tá ligado aí no... Olha o São Paulo, cobrança feita, tem bola na área do Ipiranga, vem pra dividida, o São Paulo tentou girar a marcação... Você pode informar melhor aí, quantas curtidas nós temos, bora curtir aí, pessoal, bora curtir! Duzentas e sessenta e nove! Olha o São Paulo chegando, gol de empate, Vitor preparou, puxou pra caneta esquerda, vai bater pro gol de... Ainda deu certo pro Ipiranga, são quatro contra três, bola tocada pelo lado do canhoto, a marcação chegou, lançamento feito no capricho, passa atrás da bola, o Iapoc vem, alça a velocidade, Apareceu o Iapoc, joga demais, posicionado pra cobrança, partiu, cobrança feita no capricho, olha o gol do São Paulo, a bola vai pra fora, escandeio pro São Paulo, ele tá deixando seguir, hein? Galera de pé na arquibancada do Zerão, pode ser o último lance, a cobrança feita no capricho, chegou o toque de cabeça, a bola se perde pela linha de futebol... A praib싶ita do Zerão, pode ser o último lance, que se prevaleça, desmarr predictable... Eng performances, em acha parede, não pode ser, olá o pirma roda... A bata e ordem roda, isso bateu no capricho, mas pode ser avisado por que a cog Nuínio раб? Agora processoバ, agoraério do queissance seu nível necessário para o aumento, a únicaижidade。